A Prefeitura de Gaspar está investindo 574 mil reais na revitalização do cemitério municipal. Será realizada a recuperação do muro e todo o cercamento do local, proporcionando maior segurança. Será aplicada a impermeabilização atrás do muro, implantação da camada drenante composta de areia e brita e as tubulações necessárias para posterior reaterro do solo escavado. As melhorias também incluem a implantação da iluminação pública em trechos do cemitério, colocação de lixeiras, execução de calçadas e melhorias nas entradas. A semana começou com a execução de mais uma etapa importante na construção da Ponte do Vale. Na terça-feira, a empreiteira deu início ao lançamento de vigas para a superestrutura da ponte. Nesta semana, foram lançadas seis das 63 vigas que irão compor a base da superestrutura. Com essa etapa iniciada, a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento estima que a obra tenha alcançado os 60% de execução do projeto. Estamos hoje, então, fazendo o lançamento das vigas. É uma etapa importante que também foi exigida a experiência no processo listatório da empresa. Nós temos 63 vigas para serem lançadas. Nós já lançamos seis vigas. E com o lançamento das vigas, a gente abre espaço para estar produzindo mais vigas no canteiro de obras. Nós estamos ainda com uma frente de trabalho do desmonte do morro na margem esquerda, paralelo a esse trabalho. E também com um viaduto aí, já com 75% executado. Já na quinta-feira, uma equipe trabalhava na instalação subterrânea dos cabos da rede elétrica e telefônica. Na outra margem, a Artepa M. Martins segue com outra frente de trabalho, com os serviços de terraplanagem. Nas últimas semanas, aproximadamente 15 mil metros cúbicos de material resultante do corte do morro foram transportados para o chamado Bota Fora, situado em área pública, às margens da BR-470. Diante do rápido andamento dos trabalhos, a Secretaria mantém a expectativa de inaugurar a Ponte do Vale em dezembro. Nós ainda estamos trabalhando essa expectativa e trabalhando para que a segunda emenda seja contratada. Falta agora a assinatura do convênio com o governo federal para o repasse do outro montante de recursos que garantirão o término da obra.